Olá! Muito bem, edição de sexta-feira do TV Esportes e você vai conferir. Semifinais do cauchão de futebol feminino começam no domingo com duas partidas. Dois irmãos de Porto Alegre treinam forte para disputar o Mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo e eles precisam de apoio para a viagem. E mais, a quinta edição do Outdoor Fegaf, de tiro com arco e a agenda do final de semana. Bom dia! Muito bem! E a gente vai abrir o TV Esportes conversando com o Gustavo Toigo, atleta e vice-presidente da Federação Gaúcha de Arco e Flecha, a Fegaf. Neste final de semana tem disputa, quinta edição, quinta etapa do Outdoor Fegaf. Bom dia! Tudo bem, Gustavo? Bom dia! Como é que está, Marcelo? Quinta edição ou quinta etapa? Quinta etapa. É a quinta e última etapa do campeonato do ranking gaúcho, que também é válido pelo ranking nacional. Exato. Cada estado tem o seu ranqueamento e tudo soma para formar o ranqueamento nacional. Bom, só para o pessoal ter uma ideia, está chovendo. Ok. É possibilidade como fica para amanhã, se acontecerá, está confirmado, é em Itaquara, né? Ótima pergunta. Está chovendo nesse momento agora. Sim, está chovendo agora. Como é um esporte que a gente pratica indoor ou outdoor, né? Exato. Essa, no caso, vai ser uma etapa. A última etapa foi até indoor. Foi indoor, né? Então, a gente tem uma preocupação grande com a previsão do tempo, né? Acabamos fazendo as nossas previsões, então, não querendo ser um meteorólogo, mas amanhã está previsto que não vai chover, vai parar de chover a partir das 18 horas de hoje e só vai ter bastante vento, o que dificulta um pouco a precisão dos tiros. Porém, com chuva se atira, com chuva. Não pode se atirar com raios, com tempestade eletromagnética. Foi o que aconteceu, por exemplo, agora no Panamericano, que está ocorrendo nesse momento no Chile, na qual essa, ou ontem, se eu não me engano, teve uma forte descarga eletromagnética, raios, né? Lá no Chile e foi suspenso, adiado para hoje. Hoje lá está bom o tempo também. Então, amanhã vai estar um tempo bom, tá? Garanto. Boto minha mão aqui. Só bastante vento. Pois é, bom, a gente teve a última etapa indoor, aconteceu no 7 aqui em Porto Alegre, e ela, todos, as atletas, os atletas, a distância é a mesma. A distância é a mesma. É 18 metros. 18 metros, é. É, está vendo imagens ali. Isso, essa foi uma das etapas, é. A outdoor, qual a diferença, quais são as mudanças? Claro, tem como tu disseste aí, interferência do clima, do tempo, enfim, vento. A indoor, não, isso acaba por ser, praticamente, zerado, né? Sim, sim. Ou não há essa interferência. É. Qual a diferença para uma ou para a outra? Bom, as distâncias mudam bastante, tá? Porque tem uma quantidade maior de distanciamento. Essa do vídeo aí, por exemplo, ali no Farrapos é a 70 metros com chuva, inclusive. Olha só. Até sou eu que estou atirando ali por acaso. Mas, lá em Itaquara, vão ter, geralmente, distâncias de 30 metros, que é para iniciantes. Depois, temos de 50 metros para arco tipo composto, que é um arco com roldanas, um pouco diferenciado. Temos, também, distâncias de 60 metros, que é para a categoria cadete e 50 a mais, master, que é a que eu me incluo, atualmente. E a open, que é 70 metros, tá? Para arco recurvo olímpico, tá? Sim. Então, o arco composto, que é um arco um pouco diferenciado, o máximo dele é 50 metros. E o recurvo olímpico, a gente atira ou a 60, conforme a idade, ou a 70 metros, que daí é a categoria open, tá? Sim. Open já diz assim, eu poderia, por exemplo, atirar em open, que é a 70 metros, 10 metros a mais. Mas a gente vai se enquadrando conforme a idade também, que é das categorias, tá? A gente está com um aparelho, está com um arco aqui. Esse é o arco... Esse é um arco recurvo olímpico, basicamente é o mesmo que se usa em uma Olimpíada, não tem nada, muito a mais ou a menos, tá? Que se pode utilizar em uma Olimpíada, tá? Não sei se tu queres que eu fale um pouco sobre ele. Pode falar, pode falar. Bom, ele é um composto de uma... Eu posso pegar aqui? Claro, claro. Tá... Olha aí, ó. Aqui no... A empunhadura, tá? Exato. Onde eu seguro. Temos lâminas, inferior e superior, tá? Aqui, assim, nós temos os estabilizadores, que o próprio nome já diz que é para estabilizar o tiro. Exato. Porém, também, ele é para distribuir as forças, porque quando eu solto essa corda, as forças geradas são muito fortes. Então, se eu não tivesse aqui, provavelmente a gente teria problemas de túnel de carpo, problemas nos ombros, tá? Uma mira, tá? E alguns equipamentinhos aqui que auxiliam no direcionamento da flecha em si, tá? É um arco bastante simples, né? Só... Acho que a coisa mais rebuscada aqui é o estabilizador, tá? Exato. Então, esse é o arco que é utilizado em Olimpíadas, tá? O outro arco que eu comentei, que é o composto, que é um arco um pouco menor, que tem roldanas, que ele tem um diferencial que a gente chama de letoff, que é... Tu puxa com 80% da força e depois sobra só 20% da força depois que as roldanas fazem um determinado movimento. E aí tu pode mirar, coisa e tal. Aquele arco não vai para a Olimpíadas, e nem, provavelmente, nem nas próximas. É um movimento que está se fazendo para que ele possa ir às Olimpíadas. O único que tem para a Olimpíadas é o arco recurvo olímpico, por enquanto, tá? Muito bem. Bom, nessa etapa, que é a última etapa, a Outdoor, a quinta, que acontece em Itacoara, tem a Arqueria, né? Que é um dos clubes que está na associação. Também tem a Pesca de Pelotas e a Paradesporto de Porto Alegre Canoas. Paradesporto e Artemis. E Artemis, Artemis. E Cachoeirinha. Exatamente, Cachoeirinha. São as... E atletas também, né? Tem o Gustavo Trainini e está também o Reinaldo Charão, que é para atleta também, que estarão presentes aí nessa disputa, né? A categoria para atleta é muito disputada no mundo todo. São excelentes arqueiros, no qual a gente vê que a deficiência física deles não é um impeditivo. E é até um exemplo para a gente ver o que eles podem fazer com determinada deficiência. O campeão, por enquanto, o que está melhor ranqueado na World Archery, existe um arqueiro cego no Brasil. Então, até cegos atiram, né? Exatamente. Tem um arqueiro americano, o Matt Stutzman, que ele não tem braços e ele atira com os pés. E atira muito bem. Não é assim, ah, é porque ele é deficiente, ele atira bem. Não, ele atira bem para qualquer situação. Exato. O Charão próprio foi campeão. O Charão é um grande campeão, é um grande atirador que nós temos aqui, né? Exatamente. Também muito, muito forte. Bom, para o pessoal se agendar, final de semana, então, sábado a partir das 9 horas da manhã, no CT Taquara. Sim. Estrada Fazenda Fialho, 19h30. Daqui a pouco aparece para a gente as informações. É. O público geral pode acompanhar? Pode acompanhar, tá? Tem uma condição só de, ao chegar, pode eventualmente o portão estar fechado. Sim. Porque a linha de tiro fica ao lado da estrada. É uma propriedade rural, tá? Muito bem cuidada. Que é de uma família de arqueiros, pai, mãe. Legal. E o filho atira. O filho está no Chile atirando. O Matheus ali. Então, é um local especialmente preparado para receber os arqueiros. Só porque a segurança para nós é em primeiro lugar, tá? Bacana. Então, pode eventualmente a pessoa ter que aguardar alguns minutinhos se quiser entrar na propriedade rural, tá? Maravilha. Eu deixei uns links, acho que vão aparecer no pronto aí, né? Vão aparecer depois na tela. Mas show de bola. Então, pessoal convidado, sábado, amanhã, às 9 horas. Vai ter tempo bom. Então, vai acontecer a quinta etapa do Outdoorfe, da Federação Gaúcha de Arco. Obrigado. Obrigado, tá bom? Eu que agradeço pelo espaço. A sua FEGAF agradece imensamente. Maravilha. O SETE também, que é um grande parceiro nosso, tá? O Estado, né? Show. Muito obrigado, Gustavo. Valeu. Eu que agradeço. E começa neste domingo as semifinais do Gauchão de Futebol Feminino. Duelos entre dupla Grenal e dois times da Serra Gaúcha. Atuais campeãs estaduais, as gurias do Grêmio, vão medir forças com o Brasil de Farrupilha. O jogo de ida acontece no estádio das Castanheiras, às 3h30 da tarde. Uma semana depois, o mando será das Tricolores, no CT Hélio Dourado em Aldorado do Sul. As gremistas terminaram no topo do hexagonal da segunda fase com apenas uma derrota, na última rodada, diante do Juventude. As meninas do Brasil, seja qual for o desfecho das semis, já têm um grande motivo para comemorar. Elas garantiram presença na série A3 do Brasileirão Feminino de 2024. Na outra semifinal, estão Internacional e Juventude. As coloradas querem recuperar a hegemonia estadual, mas vão ter pela frente uma equipe que venceu 11 dos 12 jogos disputados no Gauchão. Ao contrário da dupla Grenal, as jaconeiras entraram na competição logo na primeira fase. O técnico Luciano Brandalisi fala em manter os pés no chão antes da decisão com as coloradas. Com tranquilidade, vamos trabalhar sabendo do nosso potencial, sabendo que cada uma pode um pouquinho mais, para a gente fazer um grande embate aí nessa semifinal. O primeiro duelo entre Alvi Rubras e Ju também acontece neste domingo, mas às 3 horas da tarde, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. No dia 12, o Mata Mata muda de Ares, para o Sesc Protasio Alves, em Porto Alegre. O mestre de Jiu-Jitsu Alexandre, mais conhecido como Jaca, tem um projeto em que ensina o esporte para crianças em situação de vulnerabilidade. A iniciativa já tem 15 anos. A três, os irmãos Uriel e Yasmin começaram a treinar para que eles participem do Mundial de Jiu-Jitsu no próximo mês em São Paulo e está arrecadando doações. Eu treino desde os meus 10, 11. O esporte para mim é muito importante, porque eu aprendi muito com o esporte. Sou cobrado pelo meu mestre, eu adoro o meu mestre, porque ele mudou realmente a minha vida. Agora eu tenho amigos, treino no Jiu-Jitsu, é um esporte importante para a minha vida. Juntos se dedicam ao esporte e Yasmin se emociona ao falar das competições e da vontade de continuar. Eu tenho uns campeonatos, eu tenho uns medalhas, aí é sem esforço correr, né? Esse próximo eu posso ficar nos top 10, aí eu posso lutar outros mundiais em outros lugares. Estou treinando, treinando muito para poder ir para o Mundial e poder lutar muitos campeonatos à frente. São dois atletas que, né, que vêm despontando aí no Rio Grande do Sul em vários campeonatos, Copa Prime, Estadual, vários campeonatos no Rio Grande do Sul, eles são campeões. E hoje eles estão precisando de ajuda para lutar o campeonato mundial que é em São Paulo, né? Quem puder ajudar, eu fico muito grato, do fundo do coração, né? Qualquer ajuda é bem-vinda, através de PIX, alguma coisa assim parecida, que puder ajudar eles. São crianças exemplares, são estudiosas, né? E a gente está aí tentando cada vez buscar mais objetivo para as crianças. E quem quiser ajudar a Jacatinha, na Bento Gonçalves 3723, pode vir ajudar com qualquer quantia que eles estão precisando mesmo. São crianças bem carentes, entendeu? Preciso de ajuda para nós viajar lá para São Paulo para buscar esse título aí campeão mundial, né? Se Deus quiser, né? E o final de semana está recheado de decisões nas pistas e nas quadras do Estado. A primeira decisão será neste sábado no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão. Será a quinta e última etapa do Campeonato Gaúcho de Endurance. Tiel de Andrade, a bordo do BMW M2 40i, montado pela MC Tubarão, e Yan Eli, no protótipo MCR da Overboost Motorsport, estão na disputa. Os dois pilotos estão empatados em 230 pontos na classe P2. Os treinos livres estão previstos para as oito horas da manhã. Já os treinos classificatórios, a partir das dez e meia da manhã. A largada será às duas da tarde. O circuito da região metropolitana também se adiará, no sábado, a última etapa da Tarumã Super Cup. Corrida de longa duração, duas horas, promovida pelo Automóvel Clube do Rio Grande do Sul. Em disputa, os títulos de seis categorias. O Tarumã Super Cup premiará os campeões em cada uma das categorias e o carro que der o maior número de voltas. No futsal, tem decisão da série bronze masculina da Federação Gaúcia de Futebol de Salão. O palco da grande final será em Itacurubi, no ginásio Escola Vicente Goulart, às sete da noite, e os ingressos estão esgotados. No primeiro jogo, a série Itacurubi venceu o Vamos Dali, time de Porto Alegre, pelo placar de sete a seis. As duas equipes já estão classificadas para a série prata da competição de 2024. E tem decisão também pela série ouro de futsal feminino. Pelo grupo D, em Getúlio Vargas, no ginásio Unideal, serão disputadas duas últimas vagas para a semifinal do campeonato. Serão três partidas, que começam às dez e meia da manhã. As outras duas vagas da semifinal foram conquistadas pela Selemaster, de Uruguaiana, e imigrante futsal feminino, de Bento Gonçalves. Esses dois últimos jogos serão no domingo, dia 5, tá bom? E a gente encerra o programa com um gol de empate em 2x2 entre a Selemaster, de Uruguaiana, e a Emmaus, de Pelotas. Foi o primeiro jogo da decisão de título gaúcho, competição da Liga Gaúcha de Futsal. A gente volta amanhã, ao meio-dia, edição de sábado. Tchau, tchau. Música 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 Música